Os alunos já fizeram o ato cerimonial de entrada pelos portões da SPSEX e agora os familiares já estão aqui aguardando o momento de entrega da boina. Hoje também eles realizam a entrega da boina para os seus afiliados, que já chegaram, fizeram a troca de uniforme, agora eles tiraram o uniforme que eles estavam utilizando na entrada, que era o terno e gravata, e agora estão com o uniforme camuflado. Não sei se dá para ver daí, mas eles estão sem cobertura. Dá para ver que estão sem cobertura, por quê? Porque essa cerimônia agora marca a entrega da boina, que é o símbolo do militar. No caso, eles utilizam uma boina azul, acho que é azul ferrétil, se não me engano é esse nome aí. Já estão divididos pelas companhias, eles são divididos, eles vão entrar em forma agora ali. Familiares todos aqui fazendo registro, do Brasil inteiro, tem aqui a representação, de todo o Brasil. E a gente vai acompanhar essa entrega, que é um momento simbólico da transição de civil para militar. Dá para ouvir eles aí, já estão fazendo grito de guerra. Aqueles alunos que entraram com aquele uniforme caque e vermelho, que era dos colégios militares, já tiraram o espardamento e agora eles passam a utilizar o uniforme camuflado. As companhias têm um símbolo, cada uma tem uma. Tem a águia, tem o leão, eu não sei qual que é a outra, esqueci agora. Mas cada companhia utiliza como uma motivação. Então o leão, a pantera e eu acho que é a águia, é isso. Águia, pantera e leão. Como é que está? Tudo bem? Como é que está aí as coisas? Tudo jóia? Firme? Firme. Firme na cadena. Tchau, tchau.